Pedrinho foi apresentado oficialmente hoje no CT da Barra Funda. O atacante que já estava treinando com a equipe comentou, entre outras coisas, que já conversou com Rogério Senni sobre onde se posicionar e render melhor no time. O jogador vestirá a camisa 12 na temporada. O Tricolor estreia logo mais na Copinha, assim como o técnico Beletti. Em entrevista aos jornalistas Arnaldo e Tironi, comentou sobre a integração de seu trabalho com o Muricy e Rogério Senni para que o sub-20 possa levar jogadores para o time principal. Confirmado o acerto entre Jackson Mendes e São Paulo, o volante embarcará para a capital paulista e se apresentará para assinatura de contrato. O volante de 25 anos fará um acerto por 3 anos com o Tricolor e chega para reforçar um setor que foi um grande problema em 2022, com as lesões de Luan e Gabriel, tendo apenas Pablo Maia na posição.